Em Piuí, com 79,66% dos votos válidos, o prefeito de Piuí, Dr. Paulo César Vaz, garantiu um segundo mandato derrotando José Garcia da Silva Zé Grenin, do Democracia Cristã, que obteve 20,34% dos votos. Dr. Paulo obteve 13.761 votos contra 3.514 votos de Zé Grenin. Vamos agora detalhar como foi a votação de Dr. Paulo e Zé Grenin pelos 11 locais de votação aqui em Piuí. Nas escolas, vamos ver agora os votos dos candidatos nas escolas, como que foi nos locais de votação. Lá na escola Cássio, Dr. Paulo teve 73,24% dos votos contra 18,13% de Zé Grenin. E agora na escola Avelino de Queiroz, Dr. Paulo teve 72,83% dos votos. Zé Grenin teve 19,23%. Brancos, 3,43% e nulos, 4,50%. Na escola, agora no SESEC, 76,92% dos votos para Dr. Paulo, 15,79% dos votos para o Zé Grenin. Brancos, 4,45%. Nulos, 2,83%. Chamo atenção aqui para as abstenções em todos os locais, abstenção sempre nessa faixa aí de 25% a 28%. Na escola Coronel Fidelis de Vasconcelos, Dr. Paulo teve 68,22% dos votos. José Grenin teve 21,85%. Brancos, 3,56%. Nulos, 6,37%. Abstenções, 25,41%. Vamos ver agora como que foi a votação na creche Dona Lula, Branca de Neve. Por lá, Dr. Paulo, 76,07% dos votos contra 14,97% de Zé Grenin. 4,4% de votos brancos, 4,83% de votos nulos. E a taxa de abstenção lá se mantendo aí na casa aí de 25,26%. A gente fala agora da escola Horta, professor Rebilo Horta, Francisco de Paula Rebilo Horta. A Dr. Paulo teve 73,61% dos votos naquele colégio eleitoral. Zé Grenin teve 18,30% dos votos. Brancos, 3,84%. Nulos, 4,25%. A abstenção foi de 27,86%. Vamos agora para a escola. Vamos ver qual será a próxima escola. Agora é o IFMG, Instituto Federal de Minas Gerais, estreando aí como um local de votação em Piuí, nestas eleições de 2024. Por lá, apenas uma sessão. Na sessão de lá, Dr. Paulo teve 79,69% dos votos contra 10,55% de Zé Grenin, 5,08% de brancos, 4,69% de nulos e as abstenções por lá chegaram a 31,37%. Vamos falar agora da escola João Menezes, um dos principais colégios eleitorais do ponto de vista de quantitativo de votos, de eleitores que votam lá no João Menezes. Dr. Paulo teve 70,61% dos votos. José Grenin teve 20,29%. Brancos, 4,26%. Nulos, 4,83%. Abstenções no João Menezes foi de 26,35%. Vamos para a próxima escola, próximo local de votação, a escola estadual Professor José Vicente. Por lá, Dr. Paulo, 71,87% dos votos contra Zé Grenin com 19,18%. Brancos, 3,61%. Nulos, 5,33%. E a taxa de abstenção lá na escola estadual Professor José Vicente foi de 27,71%. E agora a gente fala da escola Josino Alvim. Dr. Paulo teve 74,03% dos votos aqui no Josino Alvim. José Grenin teve 17,03%. Brancos somam 3,69%. Nulos, 5,25%. Abstenção foi de 29,92%. Vamos agora detalhar a votação na escola Lourdes Ferraz, o último local de votação. Dr. Paulo, por lá, teve 73,17% dos votos. Zé Grenin, 18,64%. Brancos, lá no Lourdes Ferraz, 3,12% dos votos. Nulos, 5,08%. E a taxa de abstenção por lá, também 25,78%. Muito bem. Esse foi o resultado por colégio eleitoral aqui na cidade de Piuí, dos candidatos, né? A prefeita, Dr. Paulo e Zé Grenin. E como dissemos ontem, podemos perceber hoje também aqui com mais tranquilidade, é que Dr. Paulo se manteve, Paulo, uma casa aí acima dos 70% em todos os colégios eleitorais. Sem dúvida, em todos os locais de votação, se manteve tudo muito próximo, né? Tanto a votação do prefeito Dr. Paulo, quanto do candidato Zé Grenin, e também a taxa de abstenção, né? Taxa de abstenção muito alta. Ontem, pude perceber isso quando fui votar, eu voto na escola José Vicente, e lá, assim, muito tranquilo, muito vazio, né? O local de votação, já dando esse indício, dando essa indicação de que a taxa de abstenção seria realmente muito alta. Sim, e isso se revelou em praticamente todos os locais de votação. Todos os locais. Era, assim, unânime o comentário das pessoas que iam até as sessões e o retorno era, não, está tranquilo, não tem muita fila, a gente está votando rápido, justamente por isso, né? Muitas pessoas deixaram de ir à votação. Exatamente. Então, aí, trouxemos todos os detalhes sobre a votação para prefeito Dr. Paulo.